Tchip, 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 tchip A Mãe de Sissípio onde cresceu Era Portugal o sonho seu Jovem de Silva, Tange e Bougins Sotaque tem prazer em burro E as bandas de New Orleans Para cumprir a tradição A terra que deu a raiz A árvore que o Silvaceu Correu Portugal do letalês De mochila e banjo sempre a mão Encontrei na fresta de Sanfins A tocar New Orleans Em ritmo de malhão Jovem de Silva, Tange e Bougins Sotaque tem prazer em burro E as bandas de New Orleans Para cumprir a tradição A terra que deu a raiz A árvore que o Silvaceu do céu Quando Jovem de Silva, Tange e Bougins Traziu o retrato do aboço Que em tempos emigrou para New Orleans Lá no Mississípio onde cresceu Era Portugal, Tange e Bougins Era Portugal, Tange e Bougins Era Portugal, Tange e Bougins Jovem de Silva, Tange e Bougins Sotaque tem prazer em burro E as bandas de New Orleans Para cumprir a tradição A terra que deu a raiz A árvore que o Silvaceu Jovem de Silva Jovem de Silva